Boa noite, mais uma segunda-feira, mais um entrevistado no painel Haddad, sempre às 8 horas da noite, na OU TV e nas redes sociais. Hoje eu tenho a honra de receber um professor de filosofia da Unicamp, mas que tem uma presença no debate público muito intensa em publicações recentes, sobretudo, sobre o período, sobre essa quadra histórica que o Brasil está vivendo, desde 2013, e que nos apresentou recentemente um novo trabalho que se vale das suas contribuições anteriores, mas, ao meu juízo, dá um passo além e procura oferecer novos insights sobre a realidade política contemporânea, e é sobre esse livro que eu vou conversar com o seu autor, que é o professor Marcos Nobre, da Unicamp, que eu tenho a honra de receber. Muito boa noite, Marcos. Boa noite. É um reminha. É um reminha de estar aqui podendo conversar com você e podendo tentar entender o que está acontecendo, porque não é fácil. Não, você... Eu tenho lido praticamente todas as suas manifestações públicas, né? Você publicou nos principais veículos de comunicação do país, Folha de São Paulo, Revista Piauí. Você tem tido uma presença muito intensa e é notável o teu esforço intelectual de entender uma quadra histórica que seja, talvez, a mais desafiadora para o intelectual brasileiro, né? A gente que está preocupado com o futuro do Brasil e que procurou a vida inteira entender o passado do Brasil, até para que ele pudesse ser superado naquilo que ele tinha de obstáculo ao desenvolvimento das pessoas, da nacionalidade, nós estamos muito preocupados com essa quadra, com a interpretação dessa quadra, até para que cada um de nós, como cidadão, consiga dar uma contribuição que seja a melhor possível, o melhor esforço possível em proveito desse projeto chamado Brasil. Então, é com muita alegria que eu te recebo para discutir a última das suas contribuições, que certamente será seguida por outras, porque não para de acontecer novidade e você certamente vai ser considerado uma das pessoas que mais dedicaram esforço intelectual a compreender essa realidade multifacetada que o Brasil está vivendo, como você diz no texto, né? As tais crises sobrepostas, que nós precisamos compreender para tentar abraçar a totalidade e dar um rumo, né? Para as nossas ações individuais e, quem sabe, para um projeto de paz. Então, eu vou começar com uma provocação que você faz muito inicialmente, circularam alguns textos dos meios de comunicação, impressos, questionando a postura do Bolsonaro em relação à pandemia. E esses, não foi um ou outro jornalista, né? Mas mais de um texto dizia o seguinte, como alguém é capaz de perder a oportunidade política oferecida pela pandemia, para unir o país em proveito de uma causa com a qual todos estão de acordo, quer salvar a economia, quer salvar vidas, quer combater o vírus e que muitos governantes deram esse exemplo, souberam lidar com a pandemia da maneira cientificamente e politicamente mais apropriada, como que o Bolsonaro não só perde essa oportunidade, como ver parte do seu capital político se deteriorar, né? Então, surgiram teses de que ele é um sujeito limitado, intelectualmente limitado, chamavam até de burro. Outros que diziam que ele tem traços de um psicopata, como é que um presidente coloca a vida de já uma centena de milhares de brasileiros, né? Estamos falando de 100 mil vidas que se perderam, não sei, um percentual grande disso em função da atitude do Bolsonaro, né? Então, só se explicaria por uma psicopatia, uma sociopatia. E você diz, nós não estamos lidando com um fenômeno que não é nenhuma coisa e nem outra. Esse fenômeno é um fenômeno que precisa ser compreendido nos seus termos. Nós estamos falando de alguém cuja lógica exige esse tipo de postura, porque ele está fazendo o cálculo o tempo todo. Quem não está fazendo o cálculo talvez sejam os seus seguidores, mas ele está. Então, você não pode projetar nele o que você vê de fanatismo em parte dos seus seguidores, que você chama, se eu não me engano, de núcleo duro do bolsonarismo, que as pesquisas que você citou dão conta aí de um percentual que na casa dos 12%. Então, a pergunta que eu te faço, a primeira pergunta que eu acho que é chave para a nossa discussão é essa. Do que que nós estamos falando? O que que é, qual é a novidade que representa o Bolsonaro na cena política nacional e como uma figura com essas características conseguiu se viabilizar a ponto de não se eleger deputado federal, se eleger presidente da república? É, essa é a grande questão. Eu passo o livro inteiro tentando responder essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que caracterizar o Bolsonaro é, ele é um político autoritário. Nós precisamos ter clareza sobre isso. Agora, ele é autoritário, mas ele é político. Então, quando a gente vai pensar na história do autoritarismo, particularmente no século XX, que a gente tem experiência, justamente os líderes autoritários, eles se apresentam como bufões, eles se apresentam como desequilibrados, eles se apresentam como burros, eles se apresentam como limitados. E isso tem um lado que é também dizer, eu sou inofensivo. E tem um efeito que é você tomar a pessoa como inofensiva, e fala assim, não é possível que esse sujeito dure um ano. Do Hitler, por exemplo, disseram, ele não dura seis semanas. Então, assim, é psicopata? É burro? Primeiro que, enfim, eu acho que nenhum de nós deveria ficar atribuindo isso a outras pessoas, porque como é que a gente vai ter critério para saber se a pessoa é psicopata ou se é boa? Qual é o critério? A outra coisa que eu diria é que não importa. O que me importa é que ele é político e que ele calcula. Se a pessoa Bolsonaro é isto ou aquilo, pouco me importa e pouco importa para o país. Como você disse, Fernando, nós temos que pensar no país, num projeto de país. E o que ele está fazendo, muito claramente, primeiro, ele inventou uma coisa nova nesse país, que foi reunir todas as forças autoritárias que estavam dispersas, desde o fim da ditadura. Nós temos responsabilidade sobre isso, porque essas forças autoritárias estão dispersas e hoje elas estão unidas, elas têm uma cara, elas têm um candidato e elas estão ganhando organicidade. E elas não vão embora fácil. Então ele fez isso. É a primeira coisa que eu acho que é extraordinária. E a segunda é, ele não só tornou orgânico esse autoritarismo disperso, mas ele quer ampliar isso. E em nenhum momento ele vai abrir mão do projeto autoritário dele. Então assim, me cansa realmente as pessoas dizerem, agora finalmente ele está domado, agora finalmente ele está enjaulado, ele vai ser um presidente normal. Não, não vai ser um presidente normal. Nunca. A chance que ele tiver de dar um golpe, a chance que ele tiver de implantar o autoritarismo, ele vai fazer. Então assim, ou a gente leva isso a sério e tira consequência, que essa que é a questão. O pessoal pode até achar isso, mas não tira consequência disso daí, de dizer, bom, então peraí, o que está em risco é a democracia, é uma coisa um pouco mais séria. As pessoas falam isso. Mas o que eu acho extraordinário é que a maioria das pessoas que dizem se a democracia está em risco não toma o passo seguinte. Quer dizer, bom, então o campo democrático tem que se unir. Porque nós estamos diante de uma ameaça muito grave. Então, esse caminho todo que eu tentei fazer aqui, da sua pergunta que é o livro todo, é como é que a gente sai de alguma coisa que é um político autoritário que chega ao poder depois de 35 anos de redemocratização e ao mesmo tempo o que nós temos que fazer para barrar esse projeto autoritário. Então assim, esse miolo é o livro. É a nossa conversa de hoje. Só para que o nosso ouvinte saiba do que nós estamos falando, nós estamos falando de um livro chamado Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, do professor Marcos Nobre, que foi publicado pela editora Todavia. Então é um livro que está disponível, é um livro que, se você tem interesse pelo Brasil, você tem que ler e você vai fazer isso em poucas horas, com muito interesse, como eu fiz na noite de ontem, para essa entrevista. Isso aqui é publicidade mesmo, não tem outro nome. Obrigado. Eu queria, a partir disso, entrar em temas que são mais específicos do teu livro, mas que na minha opinião revelam uma contribuição que você está dando, até onde eu sei, inovadora pela sua abordagem e que vai implicar a todo o seu leitor uma reflexão sobre se concorda ou não com a tua abordagem, em função do que você está propondo. Acho que tem dois assuntos, eu vou começar pelo primeiro, mas tem dois assuntos que me causaram muita perplexidade da maneira como você construiu o argumento. E eu queria que quem estivesse nos ouvindo aqui tivesse a oportunidade de explorar isso. A primeira questão é que você fala, olha, essa, repetindo o que você acaba de dizer, o Bolsonaro, por alguma razão, ele vertebrou o pensamento de extrema-direita, ele vertebrou, ele encarnou, ele deu uma cara para isso. E a gente sabe, pela história do Brasil, que o que não falta no Brasil, a vida inteira, são pessoas extremistas, são pessoas muito conservadoras. A gente teve poucos momentos momentos de luz no Brasil. Nós tivemos poucos momentos. Pegar a história, né? Quando a gente pega a história recente, não, mas quando a gente pega toda a história republicana, você vai ver que República Vênia, Estado Novo, década de 50, golpe militar, esse país não é para amadores, muitos já disseram, né? Mas você faz uma reflexão sobre a maneira como os militares entraram no governo. Então, sempre teve uma tese, né? Eu mesmo, cheguei a dizer logo lá atrás, quer dizer, olha, existe um núcleo autoritário no governo, mas também tem um núcleo obscurantista, anticientífico, uma pauta de costumes muito retrógrada, um recrudescimento da intolerância contra a diversidade nas suas várias manifestações e o núcleo na liberal, né? Que é o projeto econômico que está em curso. Mas o, digamos assim, o núcleo autoritário, né? Da qual faz parte não as forças armadas, mas os militares que aceitaram participar desse governo, era tido por mim e outros analistas, como um de três. Olha, você tem três núcleos e o Bolsonaro deu expressão para essas três correntes, vamos dizer assim, que tem um viés muito conservador e que conseguiram ali se amoldar de maneira a conviver. Não sem contradições internas, como o seu próprio livro diz. Há contradições internas e elas não são pequenas, mas conseguiram alguma forma de acomodação. Até porque você, com muita felicidade, você coloca uma... Desculpa estar antecipando argumento, mas é que para eu mesmo não perder o fio da meada. Você, com muita felicidade, fala assim, o Bolsonaro só se reserva o direito de arbitrar e por um único critério. Como ele não tem domínio dos assuntos, reconhecidamente, o critério que ele usa é saber se um terço dele está mantido ou não. O resto, tipo, que se dane, entendeu? Então, se tem um conflito dentro do governo, ele olha a rede social e o Carluxo é que deve dizer para ele o que ele tem que fazer para manter aquele um terço. E ele vai nessa toada, vai remando. Ele vai remando nessa toada. Então, o critério do governo não é a verdade, a ciência, o que é o certo fazer, o que é bom. É um terço. Esse é o critério. Então, fica super fácil para ele tomar a decisão, porque ele olha o ibope da medida específica. Essa medida vai colar ou não vai? Vai manter meu terço ou não vai? Se vai, faz. Se não vai, esquece. Eu chamo a atenção do ministro e falo, filha, vem com outra porque essa não colou. Eu achei muito engenhoso, muito engenhosa a construção, porque quando ele reuniu o Ministério da Economia numa pessoa só, eu pensei assim, pô, ele não quer arbitrar sobre a economia. Por isso que ele botou, todo mundo tem dois homens da economia. Um sempre foi mais forte, mas sempre teve um segundo opinando, até para o presidente arbitrar. O Bolsonaro acabou com isso, só tem uma opinião, a do Guedes. Aí eu pensava comigo mesmo, como é que ele vai arbitrar as polêmicas de segunda ordem, quando forem intersetoriais. E aí você deu a métrica. É a rede social, é o ibope daquela decisão. Mas tem uma particularidade no teu raciocínio, que é a vertebração da questão militar. E aí é que eu queria que você explorasse um pouco mais um assunto importante do teu livro e eu queria que você explicasse como é que você vê. Porque uma das coisas que eu poderia te perguntar, são as Forças Armadas ou são militares bolsonaristas? Existe essa diferença ou não? É um embarque total ou é um embarque parcial? Estão preservadas as prerrogativas das Forças Armadas na forma da Constituição? Ou isso já foi para o espaço? Enfim, eu queria que você recuperasse o argumento e desenvolvesse na direção de responder a essas perguntas. O que que de fato está acontecendo do teu ponto de vista? Eu acho que dá para a gente separar isso nessas duas partes que você colocou. A questão de governar, o que é governar para o Bolsonaro e qual o papel que tem aquela parte das Forças Armadas que aceitou ir para o governo? A primeira parte eu acho muito, muito importante porque todos os populistas autoritários pelo mundo são parasitas. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles se aproveitam de que o Estado continua a funcionar, continua a apresentar os seus serviços e eles atacam esse Estado e esses serviços o tempo inteiro, porque é o sistema. Então, o populista autoritário não pode governar. É impossível para ele governar, porque ele está em campanha permanente, pelo menos na primeira etapa do projeto autoritário. Ou seja, em geral você tem o clássico caso é o da Hungria. Você usa o primeiro mandato para consolidar o autoritarismo no segundo. Então, no primeiro mandato você vai corroendo as instituições por dentro. No segundo mandato você implanta o autoritarismo. Aí você governa. Governa de maneira autoritária. Ou seja, o Bolsonaro não consegue governar porque ele não aceita a democracia também. Então, essas duas coisas estão muito ligadas. Por isso essa maneira que você teve de reproduzir o argumento que se eu tivesse tinha colocado no livro. Exatamente. A questão é toda essa. Como a pretensão é reeleitoral, eu olho só para esse um terço de apoio que eu preciso para chegar no segundo turno em 22 e depois arrumar um inimigo odianto qualquer para dizer, olha, do outro lado está pior que eu, fica comigo. E ao mesmo tempo vai tentando tornar orgânico esse um terço para ser autoritário. Porque não tem um terço de autoritário no Brasil. Certo? Quer dizer, a última medida que foi a do professor Reginaldo Prande chegou a 15% desse núcleo duro fanático. Que é o que eu acho que é... Agora, é muito diferente quando você tem 15% de autoritários e 15% de autoritários organizados. Isso faz uma diferença enorme. Aí, qual que é o efeito disso? Como o Bolsonaro não governa e como ele foi eleito por uma coalizão de conveniência, porque no fundo, o que aconteceu? Todo mundo estava se sentindo excluído pelo sistema político. Todo mundo que estava achando que não tinha um lugar à mesa para decisão política se reuniu em torno da candidatura do Bolsonaro. Claro, existe o antipetismo? Existe. Mas a gente focar no antipetismo não resolve a questão. Porque teve realmente fatias importantes do eleitorado que se sentiam excluídas da política e que disseram, eu vou pegar um candidato antissistema. Inclusive, essa é uma coisa que eu queria te perguntar muito. O quanto que esse sistema e esse sentimento antissistema estão fortes no país hoje? Porque isso é determinante para a gente pensar o futuro, para a gente organizar. Aí, o que acontece? Quando você tem esse tipo de coalizão de inconveniência, que você junta um ultraliberal no discurso, né? Porque na Fiesp ele não mexe. Um ultraliberal... Você junta uma porção importante do eleitorado evangélico. Você junta, você junta o lava-jatismo. Você faz uma coalizão que é de conveniência. Aí você entrega um feudo para cada um. Você entrega um feudo para o agronegócio, você entrega um feudo para o economista ultraliberal, etc. Acontece que, bom, aí a sua experiência é muito maior que a minha, a minha é a sua teórica. Você não consegue coordenar um governo quando você tem feudo. Ué, não tem como. Como é que você vai fazer a política do meio ambiente? Bom, falar nisso é até um absurdo ter um ministro desse, mas... Como é que você vai coordenar a política do meio ambiente com a do Ministério da Saúde, com a do Ministério da Educação e ver que aquilo tem que haver com a defesa do país, com o Ministério da Defesa? Você precisa ter uma agenda transversal, uma coordenação. Quando você tem feudo, isso é impossível. E aí é o papel que entra, eu acho, essencial dos militares que aceitaram ir ao governo. Eles aceitaram ir ao governo porque eles têm a pretensão de fazer esse papel transversal, de organização do governo. E, para isso, eles precisam desfazer os feudos. Eles precisam desfazer os feudos para conseguir fazer esse papel. Porque como o Bolsonaro não tem um partido, quem fazia isso antes do Bolsonaro ser eleito eram partidos. Em geral, o partido que ganhava a eleição presidencial e seus aliados mais próximos faziam essa espinha dorsal do governo, certo? Tanto faziam isso que tinham que colocar os melhores quadros para fazer isso e esses quadros não podiam ser candidatos. O que atrapalhava eleitoralmente buscar voto. Você tem um efeito aí de terceirização da busca de voto que é grave. Aí os militares viram a pandemia como uma grande oportunidade de acabar com os feudos. Então, eles foram decisivos para mandar o Moura embora. Eles fizeram o tal do ProBrasil, que é para dizer para o Guedes, olha, você não manda mais. Certo? O Mourão toma a Amazônia para dizer que o cara do meio ambiente não está mais falando. Então, assim, eles realmente se colocaram... Na saúde, né? Na saúde. Dois ministros demitidos e uma apelada lá. Exatamente. Então, eles se colocaram nesse papel de vertebrar um governo que era invertebrado, que era feudalizado, certo? Agora, vão conseguir desempenhar o papel que partidos desempenharam antes? Eles perceberam que não iam conseguir sozinhos. Então, esses militares que aceitaram ir para o governo, depois a gente discute, eu acho, as Forças Armadas que é mais complicado. Falaram, a gente precisa do Centrão. Então, tem uma coisa em que os interesses do Bolsonaro e os interesses desses militares que foram para o governo coincidem. Coincidiram em todas essas coisas. Coincidiram no fato de que o Bolsonaro precisa do Centrão para não sofrer o impeachment. Coincidiram no fato de que eles queriam acabar com o feudo do Moro e o Bolsonaro queria ter controle sobre a Polícia Federal. Porque no momento de fragilidade, como ele sabia que ia enfrentar com a pandemia, você não pode deixar a Polícia Federal na mão de alguém que não é 100% seu aliado, que é um aliado que pode se virar contra você porque é candidato também. Então, você tem a montagem de um governo de guerra que serve ao Bolsonaro, aos interesses pessoais dele, da família dele, interessa aos militares porque coordena, interessa ao eleitorado evangélico que continua lá, porque ampliou também o seu espaço, e interessa ao Centrão. Agora, a questão é a seguinte, como você faz essa operação sem ser estelionato eleitoral, se você é um candidato antissistema? Essa novela curtinha vai ser uma minissérie que eu acho que a gente vai ver no próximo ano. Como é que o Bolsonaro vai fazer para dizer para a sua base, olha, eu fiz um acordo com o Centrão, mas eu continuo antissistema? Que é o que ele está tentando montar agora. O que não é fácil, né? Agora, chamar esse cara de burro, você pode chamar de criminoso, você pode chamar de tudo o que você quiser, mas ele está agindo na lógica da política dele. Agora, é evidente que para nós é repugnante, mas o problema da análise política é essa, é esse, né? Você tem que se colocar no lugar de quem está lá para poder fazer a análise. Qual é o espaço lógico que ele tem? Quais são as opções que ele tem, dado o lugar onde ele está e as estruturas? Está certo? E o Bolsonaro, sob esse aspecto, é um político. Ele olha as possibilidades, olha o projeto dele, onde ele quer chegar, e toma decisões. Nós podemos ficar revoltados como ficamos, indignados, sentir repugnância. Mas isso não deve nos impedir de tentar entendê-lo, porque entender o Bolsonaro também é entender uma parte do nosso país. Nós precisamos saber que existe base social para esse tipo de atitude, nós precisamos compreender, não podemos tentar dizer que isso não existe. Ou ele é louco, ele é burro e vamos virar a página. Não, nós precisamos entender o que aconteceu, inclusive para poder superar o Bolsonaro. Porque assim, se a gente for simplesmente dizer, não, vamos tirar o Bolsonaro, o problema vai continuar. Certo? Então, essa é a minha impressão. Agora, não sei, sobre as Forças Armadas, aí a gente merecia um capítulo à parte, né? Eu acho. Se você puder contar um pouco da coisa da experiência de gestão transversal de governo, como que faz, se esse argumento fez sentido para você. Não, não, eu estou te acompanhando, né? Mas você vê, porque eu sei que é uma pergunta difícil de responder, porque concretamente, isso tem pouca publicidade. A gente não sabe exatamente o que se passa, né? Então, é mais uma sensação, uma impressão, do que outra coisa. Eu mesmo, eu fico ávido por informações que eu não consigo obter. Então, você vai atrás das informações e não me tem. Depois eu fui ler a história das Forças Armadas no Brasil para tentar entender a partir do passado o que poderia estar acontecendo agora, né? Então, o Zé Murilo de Carvalho tem um livro importante. Várias pessoas tentaram decifrar o enigma do papel das Forças Armadas no país, basicamente, da Guerra do Paraguai, né? Aí, culminando com a proclamação da república, e de lá para cá, em vários episódios importantes na vida nacional. Mas a minha pergunta, até em função desse histórico, é se essas declarações dos comandantes de que vão cumprir a Constituição, né? Essa tentativa que alguns juristas absurdos, né? Nem sei se mereceriam ser chamados assim. Quiseram dar do artigo 142, sobre uma espécie de poder moderador implícito, que não existe desde a Constituição de 91, desde a Constituição republicana. Se isso... O que faz crer a você? Porque uma coisa é você ter uma figura autoritária na presidência da república. Outra coisa é quando uma instituição armada dá respaldo para uma aventura autoritária. A minha pergunta é, como observador do passado, que você conhece a história do Brasil, e com as informações precárias que nós temos do presente, é possível se fiar nas declarações dos comandantes de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Ou seja, os militares que toparam participar do governo deveriam estar, inclusive, na reserva, e em duas situações do teu livro, você bota entre parênteses, na ativa, que está na ativa. Ou seja, você chama a atenção do teu leitor para o seguinte, isso não deveria estar acontecendo. Um cara da ativa feminiza o Estado. Então você está chamando a atenção no teu livro para essa dimensão do problema. Então a pergunta é, o que você colocou entre parênteses, em duas frases, é para a gente reagir como? Olha, na verdade, quando estou querendo dizer isso, eu estou querendo julgar as Forças Armadas brasileiras pelos critérios delas mesmas. Ou seja, eu não estou inventando um critério. Quer dizer, esse movimento que você descreve desde a Guerra do Paraguai, dizer assim, a partir daquele momento, as Forças Armadas não saem mais da política no Brasil. Mas o que acontece em 64, especificamente? Em 64, Castelo Branco faz uma reforma importante das Forças Armadas, porque ele diz, bom, agora nós chegamos ao poder diretamente. E não foi de maneira democrática. Então, ou a gente consegue separar as coisas, ou a gente vai ter um modelo, por exemplo, como você sabe, tem vários outros países, em que os militares começam a participar da economia, começam a participar de outras instituições e começam a dominar de fato a política. Ele falou, se eu fizer isso, acabaram-se as Forças Armadas, porque daí elas se tornam partícipes do condomínio de poder, num sentido muito mais profundo, porque os interesses delas se misturam a interesses econômicos. Aí não vai ter mais saída. Ele fez essa medida. Então, quando eu estou olhando para quem está ainda na ativa, no caso, nós estamos falando do ministro da Saúde, por exemplo, eu estou tentando falar dos critérios das próprias Forças Armadas. Não deveria estar na ativa. Deveria ter ido para a reserva. Agora, a minha visão, que eu tento sempre dizer, as pessoas dizerem eu tenho fontes dentro das Forças Armadas, eu acredito. Agora, eu não acho que isso adiante muito, porque as fontes são contraditórias entre si e as fontes são todas estratégicas. Elas sempre falam alguma coisa estratégica, tanto em relação à briga interna, como para fora. E tem também uma coisa, eu acho, muito forte de quem está na ativa, que é, esse tipo de coisa eu não discuto de verdade, nem com fonte, nem com ninguém. eu vejo isso acontecer. Agora, o que eu te proponho é o seguinte, da gente ler as declarações, a gente ler os textos, a gente ler a produção, principalmente, de quem já está na reserva, e tentar entender qual é a clivagem. Porque os recados são muito sutis, muito sutis. Você tem que ter um olho ali para ver uma clivagem que para fora não vai acontecer, porque as Forças Armadas são monolito. Disciplina e hierarquia, não pode ter divisão. Está certo? Na reunião do alto comando eles podem brigar quando eles quiserem. Ninguém vai ficar sabendo e a hora que sair é uma oposição, ordem unida e acabou a conversa. Certo? Agora, eu vejo, não sei se é a tua impressão, a minha é a seguinte, tem duas vertentes no Exército. Tem uma que vem da coisa da reforma do Castelo e que foi, eu acho, fortalecida a partir da redemocratização dentro das Forças Armadas, que é um viés que eu chamaria de estadunidense. A ideia de que você tem Forças Armadas que são profissionais, mas que participam, sim, e muito da política do seu país, como acontece nos Estados Unidos. Sim. Certo? Claramente. mas você tem uma clareza de que, bom, eu participo ativamente da vida política do meu país, mas eu não me confundo com o governo, com nada disso. E tem uma outra que diz que isso não é suficiente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem uma política sólida, decente e precisa das Forças Armadas para poder fazer uma política sólida e decente, que é o que deu na ditadura de 64. Eu vejo essas duas vertentes dentro das Forças Armadas. Uma visão francesa nem pensar, né? Não, não, não. Isso não tem no Brasil. Não. Para mim, existem essas duas. Ou seja, qual é o grau de ingerência que você vai ter? E não de não ingerência. Não, não. Inclusive, essa é uma coisa que eu tento ressaltar no livro, eu vejo muito a sensação de exclusão dos militares da vida política nos últimos 35 anos. Falar, olha, a gente tem quadros super bons, a gente quer fazer avançar o país e ninguém deixa a gente participar. Certo? Daí você olha, bom, podemos discutir todas as premissas, mas nesse tipo de análise política que a gente faz, a gente tenta entender o que o ator pensa, como é que ele vê a política, porque senão eu não consigo entender o resultado, se eu não consigo entender o que ele quer. Então, eu vejo essas duas vertentes. Por isso, é que o comandante Pujol, para mim, representa essa vertente estadunidense de maneira muito clara. E quem foi para o governo Bolsonaro, a vertente que é a vertente que deu em 64. Certo? Falando da cúpula, porque como nós estamos falando de alguma coisa como 3 mil militares, nem todo mundo ali tem a mesma concepção, etc e tal. Mas eu vejo essas duas vertentes. E eu vejo que tem uma que é essa que pode olhar para os Estados Unidos e dizer assim, o comandante que jogou gás em manifestante para o Trump poder andar na rua pediu desculpa. O ministro da defesa dos Estados Unidos foi na Casa Branca dar uma conferência de imprensa para dizer nós não vamos operar como tropa do presidente. Não vamos fazer isso. Então vejam, isso, se a gente tivesse alguma coisa semelhante no Brasil, semelhante, já seria um avanço gigantesco. Nós temos aqui um ministro da defesa que sobrevoa ato que quer fechar o Congresso e o STF. Isso é muito grave. Muito grave. Então agora, eu continuo achando que existe essa divisão nas Forças Armadas e continuo achando que elas não estão embarcadas no projeto autoritário do Bolsonaro que semana passada ou sei lá, alguns dias atrás andou no carro do Médici que o general Emílio Garrastazu Médici doou a cidade de Bagé depois que saiu da presidência da República para dizer olha, isso aqui é que era um governo bom, o pior governo da ditadura, o governo mais sanguinário. Então assim, nós estamos falando disso, vamos dizer com clareza as coisas e vamos tomar as medidas. Agora, é importante que a gente tenha uma análise dentro das Forças Armadas porque pode ser que eu esteja errado. Mas, se existe essa clivagem, existe uma clivagem que é a nossa aliada, uma vertente, uma ala que é a nossa aliada, que não quer embarcar num projeto ditatorial. Certo? E eu acho que essas pontes têm que ser estabelecidas com essa parte que não quer de novo uma mistura das Forças Armadas com uma ditadura. Eu acho que são aliados potenciais. É minha visão. você já tocou nesse assunto, mas como eu falei que eu tinha duas questões estruturais para te perguntar, eu vou voltar à segunda que eu não perguntei, que é justamente sobre o centrão. Assim, do meu ponto de vista, eu posso estar sendo um pouco, posso estar simplificando um pouco. Mas o centrão para mim é uma espécie de... Sabe quando quando se usava a expressão lumpenproletariado para se referir à putrefação do antigo regime, não se falava... O lumpenproletariado originalmente, ele não era pensado como uma categoria moderna. Ele era pensado como uma categoria que se remetia à putrefação do velho, que não tinha sido de alguma maneira absorvido pela modernidade e não do que a modernidade ela própria produz de exclusão. Portanto, era um conceito que olhava mais para trás do que para frente. Eu estou dizendo isso porque me ocorre dizer que, de certa maneira, o que a gente chama de centrão era um pouco fruto da putrefação dos partidos que davam sustentação para o regime militar. inclusive setores do MDB. Não só. Embora a oposição estivesse no MDB, tinha lá uma cauda longa ali de gente que estava figurando ali, que não tinha compromisso com redemocratizar o país. De alguma maneira, com a redemocratização e com o pluripartidarismo, essas pessoas foram organizando também no campo partidário esses pequenos feudos que acabavam apresentando a fatura para o governo, para o partido que ganhasse a eleição. Sem grandes compromissos com o projeto, porque eles vinham de um projeto que tinha fracassado e eles próprios não tinham um projeto para apresentar para o país. Então, era uma coisa, era uma massa disponível ali, uma espécie de... Era um mundo em que queria ser um exército de reserva, vamos dizer assim, ela tinha pretensões de ser utilizado de alguma forma, como um exército de reserva, um exército político de reserva e estavam disponíveis para qualquer governo, desde que as negociações fossem bem feitas. e aí os governos foram se alternando e eles estavam sempre por ali. E como o país também é federativo, as contradições interfederativas do posicionamento desses grupos, então, é um negócio absurdo. eu fico me perguntando o seguinte, como essa extrema direita se rearticula em torno desse mundo velho que se reapresenta, o Heleno foi desse mundo velho, muita gente que está com o Bolsonaro era do, inclusive do porão daquele regime, nem era figura de proa, era do porão. Eu fico me perguntando se o Centrão encontrou sua vocação. Porque você não chega a dizer isso, por isso que a pergunta é, você quase diz, mas você é mais sutil, você fala, não, tem aqui uma combinação de interesses e isso deu uma liga, está dando uma liga. Até você recupera o sambinha do do Heleno para dizer o que ele pensa do Centrão. E aí você fala, olha, não é uma, é uma aproximação conveniente, mas você não arrisca dizer que é uma coisa que pode se tornar mais estrutural. Então, eu queria que você nos situasse. O que é essa? Eu cheguei na porta. A sua descrição é a descrição daquilo que eu chamei de PMDBismo. Por isso, inclusive, que você falou, setores do PMDB e tal. PMDBismo é isso. Agora, especificamente em relação ao moderno e ao arcaico, nós dois fomos formados numa escola em que o moderno e o arcaico estão sempre misturados, em que a gente não consegue separar. Então, quando a gente olha o Fábio Faria, a gente vê exatamente isso. Porque tem um lado que é absolutamente moderno, e vai para o Ministério das Comunicações, ainda por cima, e tem outro lado extremamente arcaico. Então, essas duas coisas estão misturadas. essa tua observação é algo que eu cheguei no limiar. Eu cheguei na soleira da porta e eu disse o seguinte, o que o Bolsonaro tem a oferecer ao Congresso e as forças políticas organizadas? Ele tem a oferecer a democracia da ditadura. Aí você fala, não, espera aí, a democracia da ditadura não faz o menor sentido. Sim, mas para o Bolsonaro, a ditadura foi democrática. Então, o que ele teria a oferecer a esses partidos é uma volta. Dizer, olha, o que vocês tiveram lá, vocês vão ter comigo. Não tem razão para vocês ficarem nesse lugar de briga, a eleição dá um bom trabalho. Então, a gente faz um negócio que é uma eleição meio fake, em que de vez em quando a gente vai medindo a temperatura da população, quando o MDB ganha a gente inventa um jeito de o MDB perder, esse tipo de coisa. É isso que ele está propondo. E, para essa velha arena, que é o partido que ele próprio queria lançar, é uma proposta razoável. Uma proposta razoável. Ele conseguiria convencer uma boa parte. Então, acho que você tem toda a razão. Acho que, de fato, ele tem uma proposta a fazer ao Congresso. Não precisa fechar. É só funcionar como funcionou. De maneira absolutamente antidemocrática. Porque o Bolsonaro vê a história brasileira de uma maneira completamente diferente da nossa. A gente fala no pós-guerra em democratização e a gente fala depois de 1985 redemocratização. Ele fala existiu o melhor governo de todos que foi o regime militar, vai falar ditadura, em 64. E, depois, existe uma ruptura péssima que é esse negócio chamado redemocratização que estragou o país, que estava indo muito bem. E agora o que eu vou fazer? Eu vou refazer o governo de sociedade. Entende? Ele conta a história de outro jeito. E se a gente não compreende que ele também tem um jeito de contar a história, a gente não entende até onde ele quer chegar. Então, sem dúvida que o Centrão tem esse pedigree todo que você falou. Agora, o Centrão também são muitos. porque, quando a democracia dura, você tem um efeito muito grande na população, você tem um efeito muito grande no próprio sistema político. A pessoa está olhando e falando, peraí, o ditador vai ser o Bolsonaro? Peraí. Uma coisa é você dizer, bom, os militares vão lá escolher quem vai ser o próximo presidente, escolher o Mets, depois escolher o Geisel, etc. E esse cara aí é uma pessoa em que a gente pode ter alguma confiança. mas o Bolsonaro, ele não é um general desse tipo que nunca teve história política. Ele tem 28 anos de mandato de deputado federal. Então, assim, todo mundo sabe que não pode confiar nele. Então, é muito diferente quando a proposta vem dele. Então, tem uma parte do Centrão que falou, não, eu não faço esse acordo. E tem outra parte do Centrão que falou, cara, se for ditadura, se for democracia, se for em cima, se for embaixo, direita e esquerda, desde que a gente esteja ali, está tudo certo. Se a gente tiver proteção da polícia, e se a gente tiver máquina para reproduzir os nossos interesses, está tudo certo. Não é? Até regime soviético eles topam. Topam! Mas, gente, a pessoa não acredita, mas é verdade. Desde que o interessezinho, o pequeno lá, esteja sendo contemplado, não tem problema. Então, eu acho que o Centrão são muitos. Esse Centrão que está com o Bolsonaro é o Centrão que eu chamei de carcará, que é o pega, mata e compra. Esse aí, porque eu não sei quem cunhou essa frase, mas ela é brilhante. É, o Centrão você não compra, você só aluga. Então, é brilhante essa frase. Então, é assim, não, mas o governo Bolsonaro vai caminhar para a inviabilidade e tal. Bom, mas quando? Lá, não sei, daqui a um ano. Bom, um ano de cargo, com a eleição municipal no meio, com a presidência da Câmara, com a eleição para a presidência da Câmara no meio, pô, momento crucial, fico aí um ano. Não, mas e depois? Ah, depois tem o próximo governo. E a gente continua. Então, acho que tem... Pelo teu arranjo, assim, me permitam uma inferência aí. Pelo teu arranjo, esses militares bolsonaristas que toparam o projeto estão fazendo o papel do partido hegemônico e estão buscando o apoio que os partidos hegemônicos do passado buscavam no Congresso para fechar a conta da base de sustentação. Exatamente. Por isso que eu coloco o partido militar entre aspas. Sim. Porque ele está fazendo às vezes, né? Exato. Exatamente. Exatamente. Só que eles sabem que eles precisam do negócio chamado voto. Eles sabem que eles precisam... Aí é concentrão. É. Então, assim, qual é a primeira coisa que o Bolsonaro faz? Ele vai com o Ciro Nogueira. Ele escolheu o cara certo para ir no lugar certo. Claro, o que ele fez? Produziu de novo aglomeração, contaminou não sei quantas pessoas, tudo de novo. Vendeu cloroquina, vendeu combustível de cloroquina. De novo. Então, sabe? Agora, a nossa responsabilidade é muito grande. porque o campo democrático não conseguiu minimamente se unir. Não conseguiu por quê? Porque no meio de uma ameaça como essa, está fazendo cálculo eleitoral. Fazendo cálculo eleitoral no meio de uma crise desse tamanho. Você olha e você fala, bom, nós perdemos uma oportunidade de formar a Frente Ampla nesse primeiro semestre. Nós vamos perder de novo essa oportunidade? Porque agora vão dizer, ah, tem eleição municipal, tem eleição para a presidência da Câmara. Tá, tudo bem. Mas em março de 2021, nós vamos perder essa chance de novo? De fazer uma Frente Ampla para defender a democracia? Nós vamos perder essa chance outra vez? Nós vamos deixar o Bolsonaro se levantar do chão? Nós vamos dar a chance para ele de continuar mantendo vivo esse projeto autoritário? isso é uma irresponsabilidade no nível. Sabe, é uma coisa que eu não me conformo porque partido para mim, que tenho a idade que tenho, era uma coisa que dirigia, que dava rumo, que dava direção, que dizia para onde a gente devia ir. E hoje os partidos, eles são ou estão fazendo um negócio ou eles estão reagindo e estão passivos, completamente passivos a uma situação de enorme perigo e ameaça. Sabe, isso é uma coisa triste de ver. Marcos, eu tenho mais duas perguntas para você que tem a ver com o que você está falando agora, então não quero perder o fio da meada. Eu senti uma ausência no livro que eu reputo deliberada, porque eu sei com quem eu estou falando. então, e eu fiquei me perguntando, eu não consegui responder a pergunta do porquê, sabe, que é o seguinte, você deliberadamente, você colocou a questão econômica num segundo plano, ela não aparece, e depois tem a ver com a minha terceira, com a minha última pergunta, que é sobre o teu anexo, que é óbvio que tem a ver com a economia também. O que que você quer dizer com isso? Bom, você conhece, tem dois, vamos dizer assim, tem duas escolas na ciência política contemporânea para explicar os fenômenos atuais. Uma que se fixa na política estrito-senso e outra que busca suas relações com outras esferas, em especial com a economia, crise de 2008, assim por diante, mas às vezes também com questões culturais e como foi o caso da primavera árabe, como que aquilo se desdobrou. Mas eu diria assim, ciência política pura ou não, duas grandes vertentes. E você, deliberadamente, você circunscreveu o seu objeto. eu estou estudando esse fenômeno aqui. É como se eu tivesse feito uma opção deliberada para não falar de ciclo, de crise, de gestão macroeconômica, de Joaquim Levy, de Guedes. Não tem, não é disso que o teu livro trata. A pergunta, dá para fazer isso? É, como é que faz? Como é que... é porque quando você fala, pô, que der a frente contra o autoritarismo? Uma das dificuldades é justamente a questão econômica. Quer dizer, como é que cada um vê a saída para a crise? E que, na minha opinião, em relação ao desafio que o Bolsonaro representa, não tem dúvida que a gente tem que formar um dique de resistência qualquer, porque nós não vamos poder defender o que quer que seja, se não tiver um ambiente de liberdade, um ambiente de democracia. Não importa as tuas ideias, as suas ideias só importam numa democracia. Então, diante disso, qual, por que essa opção deliberada de não permitir no tricô que você faz, no tricotar teu do começo ao fim, que essa dimensão da agenda econômica entrasse ou como força explicativa, como variável explicativa, ou como uma, não uma variável explicativa do que está acontecendo, mas, às vezes, impeditiva do que pode vir a acontecer? Vamos começar pela questão que você disse que nos divide para formar a frente. não nos dividiu no caso do Collor. Nós estamos num período, numa situação em que nós juntamos dois momentos distintos da história do país. É como se a gente tivesse que juntar diretas já e impeachment do Collor tudo junto. Porque eu não vejo outra palavra de ordem possível para esse país a não ser o impeachment do Bolsonaro. Agora, isso é uma coisa que tem que ser construída, que demora, não é do dia para a noite. É um horizonte que a gente tem que ter. Se um país afasta um presidente supostamente porque cometeu atos de corrupção, se afasta uma presidente porque supostamente cometeu um negócio chamado pedalada fiscal, vai passar em colome um sujeito golpista que colocou milhares de vidas em risco? É isso que nós estamos querendo dizer? que nós vamos ser lenientes por isso? É muito grave a responsabilidade. Aí você diz, bom, no impeachment do Collor, o que aconteceu? Não teve acordo sobre a pauta econômica. O acordo que teve foi não pode ser um governo de continuidade. Esse foi o grande acordo. O grande acordo foi não vai poder ser um governo populista, como foi o governo Collor, não vai poder ter a política econômica que teve o governo Collor, não vai poder continuar destruindo as instituições como o governo Collor destruiu. Em brafilme, só para dar um exemplo, tudo. Não pode ser destrutivo. Tudo, tudo. Então, assim, o nosso momento é igual. Essa frente tem que se formar para dizer não vai ser um governo de continuidade. Mas, não significa que todas as forças vão participar desse governo, claro que não. eu posso apoiar o impeachment e dizer, olha, eu não quero tomar parte nisso. Agora, eu quero negociar o que esse governo não vai ser. E isso é perfeitamente possível. Por que não é possível? Porque nós estamos fazendo cálculo eleitoral. O que é uma instabilidade. Você fazer cálculo é a própria democracia que está em risco. Mas é nesse ponto que nós chegamos. A autodestruição da nossa vida política nos levou a esse impasse. Então, você fala, mas como é que forma a frente com todas as divergências, etc? Eu falo, frente não é uma coisa bonitinha, que a gente sai se abraçando. Frente você mete o dedo na cara do outro e fala, você me deu um golpe para acontecer de novo. Nós temos que restabelecer as regras da convivência política. Essa é a minha opinião sobre a questão da frente. Eu acho que é perfeitamente possível fazê-la. Se tiver um mínimo um mínimo de visão da gravidade da situação. Todo mundo fala que é grave, mas não tira consequência. E isso que eu acho que é o mais grave. Agora, sobre a questão da economia, então. Primeiro, eu não me considero competente para falar sobre isso. Certo? Então, em todas as minhas análises eu tento sempre trazer os elementos econômicos que eu acho que eu consigo dominar das minhas leituras e da história do país. Nesse caso específico, eu não sei se é a tua impressão também, eu acho que está nos faltando, ou pelo menos a minha ignorância é muito grande nesse aspecto, sínteses capazes de nos dizer o que aconteceu nos últimos cinco anos nesse país. sínteses que possam nos dizer de fato, sentar, o que foi realmente aprovado no Congresso, o que realmente aconteceu na economia nesse período de tragédia e o que efetivamente está sendo feito, porque uma coisa é um discurso ultraliberal, a outra coisa é o que está sendo efetivamente feito e o que está mudando na economia. Então, eu sinto falta disso. Eu sei que a gente sabe muita coisa, a gente sabe muita coisa sobre desigualdade, o efeito sobre a desigualdade que tem isso, etc. Mas eu acho que a gente sabe muito pouco sobre como política e economia estão ligadas, como elas estão conectadas no Brasil. E eu acho que essa é uma coisa que eu vejo mundialmente. Vejo uma dificuldade de entender esse momento atual e principalmente os últimos anos em termos da relação entre economia e política. As duas coisas estão andando separadas e nós estamos com dificuldade para juntar. Eu particularmente estou com dificuldade de juntar. E tem um outro efeito que é o seguinte, nós sabemos que o pós-pandemia vai ser um momento de altíssima inovação, que nós vamos mudar e nós vamos mudar muito rápido. Que é quando, claro, que pandemia não é guerra, porque não tem destruição de força produtiva da mesma maneira. Embora tenha destruição de vidas e tenha destruição de formas de vida. Mas nós sabemos que vem um salto. e se a gente não conseguir entender o que aconteceu nesses últimos cinco anos, vamos dizer assim, fica difícil saber o que vem depois. Então, por que a economia não está ali? A economia está ali como um apêndice da política, porque a impressão que eu tenho é que, neste momento, a economia não está sendo pensada em conjunto com a política em termos mundiais, não digo que seja no Brasil. Daí minha dificuldade. Então, eu digo, olha, nas minhas limitações, o que eu posso propor para quem vai ler é a pergunta que você colocou no início. Por que o Bolsonaro jogou fora, entre aspas, a oportunidade de ser um governante com 70% de aprovação e que une o país? Por que ele fez isso? Certo? Então, a minha resposta curta é porque ele é autentário. Então, ainda por cima, eu estou querendo dizer essa pessoa tem convicções. Porque tem um outro lado também que é dos populistas autoritários. Não só a gente diz que ele é bufão, a gente diz que ele é burro, etc., mas a gente diz que ele é inofensivo, mas também a gente diz do Bolsonaro que ele é incapaz de pensar politicamente. e isso é uma característica de todo político autoritário. E a gente tem que tomá-lo como ele é. Então, levá-lo a sério. Estou propondo isso. Estou propondo levar o Bolsonaro a sério. pode estar brincando. Não, é isso que eu estou propondo. levá-lo a sério é dizer que essa pessoa é uma pessoa de convicções. Que, em geral, líder autoritário é aquele sujeito que não tem convicção nenhuma, tipo o Trump. Bolsonaro não é Trump. É isso que eu quero dizer. Sim, o Trump é um oportunista que vai pegar qualquer coisa. O Bolsonaro não. Ele tem convicções. Você fala, não, não é possível. Sim, é o que eu acho. Eu acho que ele é um político autoritário convicto. Que ele acredita nisso. De verdade. E que ele mede relações dele por isso. E talvez a diferença que você tenha colocado no livro também é o seguinte. O Trump não pode ser autoritário nos Estados Unidos da maneira como o Bolsonaro pode ser no Brasil. Exato. Lá são 200 anos de história democrática e aqui a gente não consegue completar 50 anos. Agora, Marcos, eu queria concluir já no teu apêndice. Já chegamos lá. E que é muito simpático assim, a maneira... Você retoma um tema que estava vencido num certo... É vencido? Eu estou falando por prazo de validade, não por... Porque daqui a 20 anos a gente vai estar pensando sobre o assunto. mas você retoma depois de uma... De muitas contribuições que foram feitas a 2013, a interpretação de 2013, você resolveu colocar num anexo um palpite ali sobre o que você pensa que aconteceu. E é um... Quase um capítulo de livro organizado, assim. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte. eu entendi o gesto do teu anexo. De certa maneira, o gesto do seu anexo é pra frente, não é pra trás. Se eu entendi bem. E você faz, olha, vamos ver o que a gente pode fazer junto, né? Mas, a pergunta que eu te faria é se, de certa maneira, não está na raiz dos nossos problemas, e eu, você conhece alguns dos meus trabalhos, você sabe que eu sou crítico do sistema político brasileiro há pelo menos 30 anos que eu escrevo contra o sistema político brasileiro. Mas, é... A sensação que deu é que é como se o raciocínio subjacente na cabeça de muita gente é o seguinte. Olha, essa classe política não presta. Nós estamos falando aqui de 90%. Então, se a gente matar 100, a gente só vai errar 10%. Então, vale a pena ao invés de gastar tempo com procedimentos muito custosos e morosos para separar o joio do trigo, é tão pouco trigo que vale a pena jogar tudo fora. A sensação que dá para eu que estava no olho do furacão vendo a coisa acontecer na minha janela é de que 13, Lava Jato e Bolsonaro tem um uma coisa, um pano de fundo que é a sensação de que não valia a pena mais perder tempo. Porque se a gente fosse ficar fazendo conta de quem é bandido, de quem é honesto, de quem é bem-intencionado, de quem está dedicando a vida ao país, é tão putrefato tudo que, assim, o antissistema venceu um pouco por isso também, por essa sensação de que nada valia a pena. E essa pergunta que eu te deixo para o final, então você que vai dar a última palavra não serei eu, porque você que é entrevistado e não eu. Mas, assim, até que ponto essa postura de nada vale a pena, tudo, sabe, é tudo a mesma coisa, essa gente é toda igual, só pensam nele, até que ponto essa questão não acabou fazendo com que um processo bem-vindo de depuração da política pudesse deixar algumas bases de apoio para uma reconstrução sólida. É isso que eu queria ouvir de você. Todo o meu esforço no livro e especialmente desse anexo foi para tentar juntar essas duas partes que eu acho que estão cindidas. faz um tempo. Então, o que eu tento dizer é o sistema político operava há muito tempo da mesma maneira, só que teve modificações na base da sociedade, na maneira da nossa sociabilidade, nosso dia-a-dia, que mudaram radicalmente a compreensão que as pessoas têm da política. A vida digital mudou o jeito das pessoas pensarem a política política. E isso não se refletiu em reformas do sistema político capazes de canalizar essa energia. Então, essa energia ficou excluída do sistema. Então, você tem novas demandas e velhas demandas que são reorganizadas que não tem para onde ir, porque não tem caminho. você teve também isso com a gente no momento, nós tentamos propor em 2016 prévias para a escolha de candidaturas únicas do campo progressista. Por quê? Em 2016, a gente estava olhando aquilo e dizendo vai dar muito errado. E se você faz um processo de prévia, você inclui essas pessoas. As pessoas falam peraí, eu posso votar, eu posso dar a minha opinião, eu posso votar várias vezes, eu posso... Na verdade, eram primárias, eram mais que prévias. Abria para todo mundo. Todos os níveis. E daí, você tem a possibilidade de uma pessoa que nunca pensou em ser candidata, que não é filiada de se candidatar, e tinha para se apresentar. Esse tipo de coisa, é dizer, o sistema político não aceitou isso. Não aceitou isso. Então, você tem um fechamento do sistema político, político, e essa energia, ela vai para o pior lugar possível. Vai parar, por exemplo, na Lava Jato, a Lava Jato promete o quê? Ah, o sistema político é desse jeito que você falou aí mesmo, ninguém presta, ele não vai nunca se autorreformar, então nós vamos fazer a reforma por vocês. O que é mentira, porque não pode fazer. Mas, também para a pessoa que estava ali, dizendo, bom, eu nunca me senti representado, agora eu não me sinto representado por esse juiz de Curitiba. Entende? Então, tem uma coisa do sistema político de não ter conseguido ver que era uma questão de sobrevivência da política mudar a sua relação com a sociedade. Aí, o que acontece? Como essa reação foi um choque, eu escrevi até um e-book chamado Choque da Democracia, foi um choque para todo mundo, então você fala, não, peraí, dá um tempinho que o sistema político vai entender o recado. Aí, o que acontece? Aí, vem a Lava Jato em cima. Aí, o sistema político entra em modo de autodefesa e daí piora, porque ele se blinda mais. Aí, o que acontece? Ele vira e fala, bom, eu preciso me livrar da Lava Jato, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o PT e todo mundo que estiver ali em volta para os leões, porque assim eu aplaco essa sanha vingativa e punitiva da sociedade e eu passo a boiada toda, como diria esse ministro aí da coisa, num outro pedaço do rio, entendeu? O sistema político entrou em autofagia, então isso é que é grave. Agora, imaginar que a gente pode prometer voltar para antes de 2013, essa não é uma promessa que as pessoas queiram. Não é alguma coisa razoável. Nós precisamos chegar com uma coisa nova. Então, esse pacto dessa frente tem que ser um pacto também do que serão as instituições democráticas, do que será a disputa eleitoral, do que será a convivência política. Nós temos que fazer isso, é um pacto igual, direto às já, que nós temos que fazer, é enorme. E isso, com esse monte de mágoa e de rasteiro e de golpe que a gente teve nos últimos anos. Certo? Nós temos que sentar na mesa e dizer, não, olha, estou aqui, você realmente fez um negócio que é inaceitável para mim, mas eu estou aqui porque tem um negócio mais importante que está em risco. então, esse foi o sentido, porque eu vi muito na rua em junho, eu vi muito também as pessoas que diziam, olha, não vale a pena mais lutar pela instituição, a luta institucional não vale mais. É isso. Isso. Daí o tempo inteiro eu dizendo assim, olha, não vou tirar a tua razão, porque o sistema não está te ouvindo. Mas, vamos combinar uma coisa, dá 20% da sua energia para a gente fazer uma mudança institucional. Nos outros 80% você vai fazer a auto-organização que funciona super bem. A gente viu na pandemia, as pessoas que sobreviveram em periferia porque se auto-organizaram. E nessas eleições municipais espero que a gente tenha a insonalização dessas novas formas de organização e de sociabilidade ali nos bairros. Então, sim, dá 20% da sua energia. Daí o pessoal fala, mas para colocar onde? Cadê? Cadê o lugar onde eu vou pôr isso? Então, precisa ter abertura. O sistema político precisa se abrir para essas pessoas falarem e participarem. Certo? E é isso que eu acho que é possível. No âmbito lá do anexo, quando a gente estava falando de teoria, das vertentes de explicação, eu estava tentando propor uma coisa parecida com a frente ampla, só que na teoria. Dizendo, olha, as antigas teorias, as antigas maneiras de explicar, entraram em crise. Vamos aproveitar a crise para fazer um campo comum e conversar? Nós vamos continuar tendo diferenças, o que é ótimo sempre, porque senão não faz ciência. Mas tem um lugar que a gente pode conversar aqui. Teve uma abertura de um lado e de um outro. a gente precisa só deixar de querer dizer, olha, o que passou nesses últimos sete anos, para mim, nunca passará e eu nunca vou admitir que mude. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, vamos pensar para frente, como você falou. Vamos pensar para frente que tipo de aliança a gente pode fazer teórica também. Porque a democracia, a defesa da democracia vai exigir isso, vai exigir aliança política, tanto na sociedade quanto no sistema político, mas vai existir uma aliança teórica também. Olha, vamos passar esse período juntos, tentando fazer uma coisa comum. Essa é a proposta também. Como sempre, todo mundo fala que eu não sou uma pessoa razoável porque eu fico exigindo coisas que não são factíveis. Mas enfim, eu sempre acho que essa é a minha função. De família, né? De família. Olha, eu conversei hoje com o meu querido amigo Marcos Nobre, professor da Unicam, Temos uma longa trajetória juntos de interesse intelectual, de troca, que publicou recentemente, não sei quando foi o lançamento, mas é recente, né? É recente. O livro, ponto final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, que eu tive a oportunidade de debater com ele hoje na OU TV e nas redes sociais. Obrigado, Marcos Nobre, prazer estar com você. Boa noite aos nossos ouvintes, lembrando que toda segunda-feira, às oito horas da noite, um convidado dessa qualidade estará conosco novamente. Abraço a todos. A? 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 A?